Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez na minha cozinha. E a receita de hoje, gente, é essa delícia que vocês estão vendo aqui. Hoje eu quero mostrar para vocês como eu vou preparar esse filé de salmão ao molho cremoso com espinafre e tomatinho cereja. Gente, essa receita é realmente sensacional, fica deliciosa, é fácil de fazer, sofisticada e eu tenho certeza que vai te surpreender. Então, olha, fica comigo que eu vou te mostrar o passo a passo dessa delícia. Eu vou começar aqui a preparando o salmão. Aqui no caso eu tenho 750 gramas de salmão. Esse meu aqui eu cortei em pedaços menores e vou aqui temperar com sal e pimenta do reino. Lembrando que sal e pimenta é a gosto, certo? Aqui, ó, vou virar eles e vou fazer o mesmo processo. Vou temperar desse lado também com sal e pimenta. Feito isso, depois que eu temperei, vou lá para o fogão, porque, ó, eu vou selar esse filé aqui dos dois lados. Aqui já tenho a minha frigideira que já está sendo aquecida. Eu vou adicionar aqui, ó, um fio de azeite para selar o salmão e vou esperar esse azeite aquecer. Pronto, azeite aquecido. Agora aqui eu vou selar o salmão um minuto e meio de cada lado. Salmão selado, um minuto e meio de cada lado, tá prontinho. Agora eu retiro daqui e reservo. Aqui, ó, com essa mesma frigideira, aproveitando esse azeite aqui, ó, que está bem saboroso, eu vou vir aqui com uma cebola tamanho médio picada em cubinhos e quatro dentes de alho. Eu vou refogar essa cebola e o alho aqui até que eles fiquem levemente dourados. Prontinho. Cebola e alho ficaram assim, ó, levemente dourados. Já venho aqui com uma colher de sopa de extrato de tomate, misturo esse extrato de tomate aqui e deixo refogando por um minutinho. Feito isso, adiciono 200 gramas de tomatinho cereja cortado ao meio, aqui no caso eu estou usando o mix. Refogo esse tomatinho aqui, ó, por mais um minutinho. E em seguida, já vou adicionar 200 ml de vinho branco seco e depois que eu adicionei o vinho branco, eu misturo e deixo cozinhando aqui os tomatinhos com vinho por dois minutinhos. Isso vai ajudar com que evapore o álcool do vinho. Passou os dois minutinhos, eu venho aqui com 150 gramas de espinafre. Aqui no caso eu estou usando espinafre fresco, mas se você não tiver, tiver congelado, pode usar o congelado também. Só lembra de tirar o espinafre um pouquinho antes do congelador. Aí agora eu vou misturar aqui até que esse espinafre fique murchinho. Espinafre ficou assim, murchinho, quase sumindo da panela, tá perfeito. Aí, ó, venho aqui com 400 ml de creme de leite fresco. No caso eu estou usando fresco, mas se você não tiver, quiser usar o creme de leite de caixinha, pode ser também. Aí no caso você adiciona duas caixinhas de creme de leite. Misturo bem e deixo esse meu molho aqui cozinhando até que ele fique bem incorporado. Tenho meu molho aqui cozinhando por três minutos, tá bem incorporado. Agora eu vou temperar aqui com sal e pimenta, lembrando que é a gosto. Eu vou adicionar também meia colher de chá de pimenta calabresa a gosto também. E pra deixar esse molho aqui, ó, ainda mais gostoso, eu vou vir aqui com duas colheres de sopa bem cheia de queijo parmesão ralado. Eu estou usando o fresco, mas se você não tiver, pode ser o queijo parmesão de pacotinho, aquele do mercado, que dá certo também. Agora é só misturar o queijo até ele derreter, ficar bem agregado aqui no molho. E agora, gente, pra dar um toque especial na receita, eu vou vir aqui com a raspa de um limão siciliano. Só a metade mesmo já é o suficiente. Isso dá o toque todo especial nessa receita, pode ter certeza. Agora misturo bem e vou vir aqui com cheiro verde. E eu vou adicionar salsinha fresca e cebolinha fresca a gosto. Adiciono o meu cheiro verde, misturo bem e tá pronto, gente. Agora só vou voltar aqui, ó, com o meu salmão. Coloco todo o salmão desse jeitinho aqui na frigideira, do jeito que eu tô te mostrando. Deixo aqui cozinhando por três minutinhos. E aí vai estar prontinha a sua receita. Aí só finaliza com cheiro verde. E no caso eu vou finalizar também com tomatinho cereja pra ficar mais charmoso o prato. Pra fazer uma foto bem bonita pra vocês. Claro que é opcional, se você não quiser, não precisa. E aí tá pronto, é só partir pro abraço e provar essa receita incrível e se surpreender. Agora, bora pra melhor parte. Gente, como eu falei pra vocês, essa receita é realmente incrível. Ela fica realmente deliciosa. É uma receita perfeita e pra você fazer pra sua família. Vai receber os amigos, não sabe o que fazer? Aproveita e faz essa receita que eu tenho certeza que vai te render muitos elogios. Porque fica realmente sensacional. Então, experimentem aí. Porque eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. E essa receita eu tô servindo com arroz branco. Mas você pode servir ela com a pasta que também fica incrível. Gente, experimente aí. Depois deixa aqui nos comentários. Fala pra mim. Conta aí o que você achou. Eu vou adorar saber. Tá certo? Meus amores, se você gostou do vídeo, deixa aí seu positivo pra fortalecer meu trabalho. Se não é inscrito, aproveita e já se inscreva. E olha, venha pra cá. Faça parte da família. Eu vou ficar muito feliz com a sua presença. Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. E a gente se encontra no próximo vídeo. E agora, bora comer essa delícia. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!